Round de faca na tela, roundzinho faca, então, pra decidirmos quem vai começar de cada lado. Na verdade, geralmente o pessoal gosta de começar de CT, mas a verdade, Santi, é que até agora nenhum time foi bem no lado favorito dos mapas, então... Então é melhor, então é melhor, perdeu faca. Exatamente, né, isso foi extremamente curioso aí dos mapas que a gente teve, foi que ninguém conseguiu desempenhar muito bem, né, no seu lado de escolha, mas vamos ver aí que... Ingridzinha pra mim é CT e é 60% CT. Ah, eu concordo, acho que 8x4, 7x5, assim, no máximo. Sim, eu também. Mas olha só, é que tu pode, né? É, pode, então, garante, o round de faca vai escolher o lado que inicia, provavelmente o lado contra-terrorista, né, sem muito suspense, sem muito babado. Já escolhido, já na tela, agora é só aguardar a galera dar aquele ponto ready, magnífico, pra termos o início, de fato, do mapa da Mirage. E rapidinho, sem bafafá, sem trololô, vamos pro pistol iniciar esse confronto que vale o título, vale a taça. Vencedor da Série C, e o time que perder vai ter que ficar com aquele título de vice, né, Santi? Exatamente, a gente vai ver agora quem vai se consagrar campeão aqui, lembrando que os dois times já estão na Série B, né, Ness? É isso, os dois times na Série B, terceiro e quarto lugar também, cravaram vaga pra Série B, vão ter oportunidade de batalhar por voos ainda maiores em breve. Pacotinho pelo meio, no janelão, esperam um avanço pela esquina, o time da F1 trabalha num split de início de round, né? Tem a Molotov pro janelão, esperou com muita paciência da Pacotinho, colou a balita na cara do squad, e os jogadores agora pelo meio, já ganham espaço pro L, vai ser um split em direção ao bombsite da B. Capim procurando com o prato, o pinheiro lá do NBK conseguiu deitar o primeiro, Capim, na verdade, fez a finalização dos dois players, e o Agode e o THZ são as últimas esperanças, a C4 tá colocada no solo, ainda não, agora sim, o plant foi efetuado, e o THZ já com o forest dominado, tem um posicionamento bem peculiar, que o pessoal gosta muito na miragem, mas o Capim já fez a colança de bala na testa dele pra garantir o primeiro ponto pro pod maldito 1x0. É um pistolzinho aí que eu acho que a coragem, né, do Pacotinho de ficar nessa Molotov pra garantir o posicionamento de mira dele, porque ele tava muito bem posicionado, o posicionamento de mira dele tava 100% ali pro primeiro HS, foi o que deu vantagem numérica, pelo menos, pra equipe da pod, depois também conseguiram travar muito bem essa tentativa de entrada nesse bombsite da B, apesar de cair os dois jogadores que estavam naquela região, eles estavam ali na superioridade numérica de 1x2, garantindo num after plant a equipe do pod. Agora só que o curioso pra mim é que dava pra ter forçado mais, viu, né, se dava pra ter feito um armado aí de segundo round. É, aquilo que falam, né, plantou, forçou. Plantou, forçou, além do mais, a chance deles terem um armamento superior ao CT é muito grande, né, quando a gente vê esses fortes de segundo round de TR. Mas eu sempre falo, se você for forçar de segundo round depois de um plant, você também tem que ter aquela tática que funciona 100%, com poucas bombas. Ah, perfeito, porque se você for comprar bomba, vai ter que acabar comprando o MAC-10 em vez de Galil, ou até em vez de uma K-47, pode não compensar, né. Exatamente. Explosão pro bomb site da B é um fake, eles chamam a rotação inteira, ficou só o Monza no bomb site da A. Olha o fake, pode encaixar muito bem, o Monza derrubou o primeiro, acaba caindo na sequência, pacotinho já chega pra tomar pelo jungle, encontra dois jogadores de spray e é só o CLD fazendo lurk atrasado pelo rato. Agora com a C4 dropada, encontrado pelo próprio pacotinho, dois a zero pro pod, e o melhor, sem plant. Exatamente, o problema do round, na verdade, o que desandou esse, pelo menos o plant da C4, foi dissipado essa smoke, né. Acho que poderia ali ter acelerado um pouquinho mais, talvez, ou esperado um pouco antes de fazer esse smoke. Então acabou prejudicando os jogadores que caíram, tiveram, tomaram uma kill, tiveram ali a segunda kill, tava tudo livre pra eles plantarem. Ai, com a corte, já encontrou o primeiro jogador, teve trade no Luquinha, acho que não tinha nada a ver com a história, tava ali pela ligação, e agora o Monza vai tentar responder pela caverna, olha o timing, Sante. Bem na hora que o jogador parou pra ficar mirando a caverna, agora tirou a cara, tá reposicionando ali por cima, já com a granada na mão, encontrado pelo Monza. Ele que recua, volta pro bomb site, deixa a volta, abre pro palácio. E a gente vai dizer, galera, ia rolar o Meseque aqui na A. Agora eu não sei, o pacotinho falou, ia não, vai rolar, o pessoal vai pela caverna, eles vão entrar de qualquer maneira. O time do POD, já preparado pra fazer esse hold da região, com Pinheiro e Capim, rotacionando pra esse bomb site. Eles já foram dois expotados pela caverna, né. Nossa, opa, olha a balaça do THZ, hein. Puniu o pacotinho, encontrou a cabeça do primeiro jogador, tem o Ogóide aqui perto do palácio. E lá pela caverna, os dois players ainda aguardam. O Monza vai continuar pela areia, foi um posicionamento onde ele brilhou no ramo de passado, preocupado com o palácio. Também olha pra ver o que que encontra pela região do T3. 3, 3, 2, 1, contato aconteceu. O Monza puniu, só que na hora de subir pela escada, acabou sendo traturado pela chuva de varado de bala. E o Capim chegando pela ligação. Acaba muito cego, Pinheiro e Capim. Pra esse retake, Skord e Ogóide tentando domínio rápido do bomb site. Skord não cravou a bala na testa, foi tentar o planto direto. E foi encontrado pelo Capim. 3x0 pro pod. E eu ia falar do finalzinho do round, onde o Monza tava sozinho de novo nessa região ali da areia. Eu prefiro uma aposta aí por parte dos CTs e jogar um bomb site num retake. Mas acabou dando super certo ali. Na verdade, o certo foi porque o Monza conseguiu a eliminação. E depois ele demorou um pouquinho mais pra morrer, né? Ele tentou subir no palácio, caiu na areia e depois ele foi varado. Então deu oportunidade suficiente pro L fazer a rotação e já pegar a informação dos jogadores. Pode aí cravar o primeiro armado e mais um round econômico aí na mão da equipe da F1. Mas se ele tá muito próximo, Skord vai a matar. Nossa, olha a ousadia, né? Olha a coragem. Aqui pela caverna, do ladinho, Monza. Tem uma Tech Nine doida pra dar HS pela direita. Puxou granada, facilitou a vida do rival. O Skord já recuperou o armamento. O Luquinhas entendeu o que tá acontecendo, Capim. Por conta da Smoke, vai usar o seu utilitário. O Luquinhas acabou tendo até que recuar um pouquinho. O Molotov foi tão cheio de ódio, né? Sim. Ele até tirou a cara também. Pega o primeiro jogador. O Tepp passou desprevenido. Olha o THV, olha a infiltração. Já tá pelas costas. Com a base CT completamente dominada. Encontra... Ai, ai, ai. Vai na maldade. Vai na maldade. Não vai. Não vai na maldade. Foi de bala de Tech Nine mesmo que ele resolveu a parada. E com o M4 recuperado ainda derrubou o Luquinhas. Capim fazendo o famoso coxinha do coxinha. Vai tentar trabalhar por dentro desse Smoke com o Pinheiro. Vindo pela caverna. Ele que derruba o primeiro jogador. Scored e THZ agora. Os dois pela base. Os dois juntinhos. Mais junto possível. Cara, vai dissipar. Dissipou o Smoke. Ele leva o primeiro jogador. Pinheiro já usa o seu utilitário pra tentar o indireto. O THZ encontra no meio da fumaça. É o primeiro ponto da F1. Eu ia comentar sobre ele jogar mais leite naquela Smoke. Mas ele ficou na dissipação da Smoke. Eu não entendi muito bem por que ele fez isso. Até que se a gente prestar bem atenção. Ele não entrou mirando onde poderia ter. Ele entrou fazendo abertura. Eu acho que ele poderia ter jogado ali um pouquinho melhor. Só esperado esse jogador que já tinha sido esgotado. O que tinha feito a kill no jogador da F1. E aí sim jogar um pouquinho mais atrasado. Até porque o jogador já estava avançando no bomba. Ele não tinha espotado nenhum TR. Então a chance dele estarem pra base era muito grande. A F1 agora vem formada pra esse round. Como era de se esperar. E a POD tendo aquele prejuízo econômico. Que o lado da CC sempre sofre. Nossa abertura que fez o Pinheiro ali. Pra tentar pegar a informação. E o TAP espertíssimo. Resolveu foi no TAP mesmo. E ele deu a bala. Sim. Pacotinho buscando jogo com essa sniper. E aí fica a pergunta. Um sniper e três pistolas. Dá no brateiro dos dois armadinhos, né? A gente às vezes tem visto uns rounds assim, né? De AWP herói. Olha o Capim com uma balaça na cara do THZ. A TAP chegando pelo tapete. Ele busca contato dentro do bomb site. Sabe que os rivais são por ali. Tem alguém com a ciência muito alta. Olha a velocidade com o que mexe aqui. Os jogadores da equipe contra o terrorista. TAP no spray longo em cima do pacotinho. Capim agora pelo Moody. Aguarda a abertura dos rivais. O Ogoyd desce pra Van. Perde o seu olhado. E fica sozinho no mundo. Teria que resolver a parada. Era pra ser um round de econômico. Com uma WP única na mão dos jogadores do POD. E o Capim. Três abates pra ele. Quarto ponto da equipe CT. Capim tá de parabéns. Eu só penso em Capim Limão quando eu olho pra esse nick. Mas ele tá muito de parabéns. Porque fora a kill que ele acertou. Os reposicionamentos dele. Ele conseguiu fazer a primeira kill. Conseguiu se reposicionar. E ainda conseguiu eliminar mais dois jogadores. Só que nesse meio tempo. Esperando toda a rotação do CT. Pra ajudar ele a segurar aquele bomb site. Então sozinho ele conseguiu garantir muito bem. Aquele bomb site. É bem isso que ele tava tomando um split. Não acho que tem alguma coisa a mais. Que a equipe DF1 poderia ter feito. Acho que talvez jogar com um pouquinho mais de calma. Só que a gente viu que tinha uma sniper na mão do pacotinho. Então eles estavam com medo realmente. De ficar tanto tempo parado. E ainda ser eliminado picado pelo pacotinho buscando jogo. Não acho que eles estão feitos errados. Acho que foi 100% mérito aí. Do capim. Nesse bomb site da B. Sante. MAC-10. Tec-9. AK-47. A F1 vem pra essa meia compra. Já investindo full pro bomb site da A. Onde temos Luquinhas e Monza. Na defesa. E o pacotinho. Com a possibilidade de fazer uma rotação pra essa região. Luquinhas já esmol pro palácio. Essa esmol que trava um pouco. É a ideia que a F1 tinha de como desenvolver o round. Pode falar, Sandy. Eu ia falar que quando você tá com essas armas. A única erro que você não pode cometer. É demora de progressão. Então os três ali. CLD. O God. E TEP. Tem que fazer uma progressão muito rápida de bomb. E o SCORED e o THZ são os jogadores que tem que ficar mais pra trás. Garantindo só os spots dos jogadores que estão passando a arma de curta de distância. Entrada pro bomb site agora. Smoke atrapalha a visibilidade do time contra terrorista. Monza sobe pela caixa do gol. Lança o varado. O God vai curar smoke na maior vez. Só que foi um forte que caiu. Ele ficou travado ali pelo banco. Volta agora pro bomb. O Luquinhas procurando a cabeça do primeiro adversário. C4 já plantada. E é situação de retake. Vantagem numérica e bélica do time contra terrorista. Luquinhas ainda encucado com essa região do banco. Perde mais um aliado. 3x3 agora. Equipe da F1 vai crescendo no round. O spray do capim foi bom na hora de fazer o transfer. Ele conecta no CLD. E o THZ sozinho no mundo. Tratorado pelo pinheiro. 5 pro bode. 1 pra F1. Parecia que tava muito bom pra equipe da F1. Conseguiram jogar. Colocar os jogadores da A pra trás. Conseguiram o espaço do bomb e o plant. Aquelas smokes ajudaram muito pro reposicionamento de after plant. Mas a equipe da POD jogou muito na paciência. E também na superioridade numérica. Tava um 4x3 pra eles. E eles conseguiram trabalhar muito bem com o jogador sendo um pouquinho mais adequado do time. E os outros jogadores garantindo nas kills. Roundzinho aí de retake. Colocando agora a equipe num full armado da equipe da F1. A equipe da F1 que tava ali só com uns forçadinhos. Agora já tá armado. E olha o domínio do meio. A agressividade é full aí por parte da equipe da POD. Batida com 3 jogadores. Inclusive, Sante. Luquinha, Esmonza e Papadinho. Pendo que esse último já foi deitado. Opa. Opa. Travou ali. Eu vi, eu vi, eu vi. A movimentação ali. É difícil, eu sei, gente. É difícil. Sante, o S2 está pior. Oi. E falar que se por acaso você ouviu um miado, é porque meu gato tá cantando aqui. Só me avisa, tá? Ah, não. Por enquanto, por enquanto, nada. Beleza. Tá cantando aqui do meu lado. Olha o Luquinhas pela Smoke. Pinheiro também trabalhando na fumaça, só que lá na base CT. Infiltrou. Na base TR, perdão. Eles estão passando um pelo outro. Eles passaram um pelo outro. Se encostaram. Ninguém tá se vendo. É o Ogod que tem a vantagem do pixel. O adversário vai ver ele primeiro. Só que o Ogod tá esperando. Já tava desenhando o rival. E conseguiu levar melhor pra cima do Luquinhas. 2x4. Reduzido agora a vantagem pelo Capim. Ele que trabalha pela ligação, com o suporte aí do Monza. Tá um pouquinho mais perto. Garantiu aqui o Nutep que tava tentando sair do Bomb Site. C4 plantada. E novamente o contador de 40 segundos. Iniciando a favor do time da F1. Eles estão conseguindo os plantas. O problema tá sendo segurado esse After. Ah, ele errou. CLD trabalhando na beiradola da fumaça. Vai ter mais um utilitário agora. É só o Capim no 1x1. Ele imagina que o jogador tá por ali. Deu o clique. O CLD já vai no... Nossa, Capim! Capim, garante o clote. Sexto ponto da FOD. Ah, mas aí tava muito bom pra equipe da F1. Eu ia comentar sobre o excelente trabalho de filtrar nessas Smokes, né? E também o que eu reparei bastante foi o THZ. Que jogou bem atrasado na caverna. E a gente viu que se ele tivesse jogado um pouquinho antes ele iria até morrer entrando, passando. Então não, ele jogou com bastante paciência. Tinha uma bela entrada por parte da equipe da F1. Mas é, FOD. Eles tão assim, ó, excepcionais de fazer esses retakes. A gente tá vendo que eles tão cobrindo todos os espaços. Apesar que aquela Smokes foi errada, tá? Aquela Smokes, pelo que ele tava mirando em direção, era ao palácio. Mas aí eu acho que a Spoke... Não sei se não foi muito forte. Se bateu. Não sei o que aconteceu ali muito bem. Ou se ele se arrependeu, porque foi no início que ele tava mirando. Aí depois já passou pro jogador TR. E aí pode ser que ele tenha falado. Não, não, tem um sniper na caverna, faz pra passagem, enfim. Mesmo assim, retake tá saindo perfeito por parte da equipe da POD. Então mesmo perdendo o bombsite, eles tão garantindo bastante finalizações de round. Vão tentar uma batida agora pra caverna, hein? Luquinha já avança, dá o clir pelo lado. O score chegou, só que a trade foi favorável pro time da POD. Bate de 4. Ah, mas peraí, peraí. E a HZ tentou desviar pela Smokes. E o Musa recuperou o espaço todo dentro do bombsite. E agora o time da F1 vai recuando pela caverna. Na verdade, voltou o primeiro jogador. O segundo encontrou ali pelo Tetris. E eles vão fazer um trabalho pelo meio. Não tá quebrada a madeira do janelão. O time da POD... POD tem informação aí da onde vem a F1 mesmo com o domínio dessa área. Porque teriam que quebrar pra infiltrar pra base. Já voltou, inclusive, o comboio que estava no bombsite da... O TEP e os... E olha que perfeita a rotação. A rotação que tá acontecendo dos DCT. Eles estão sem formação e eles estavam com um jogador. De repente, chegou o segundo jogador do bombsite da B. Perfeito. E agora já sabem. Ouviram a flash? Avisaram que é por aqui. O Monza e o pacotinho ainda não comitaram com esse redomínio do bombsite da B. Com isso, o capim acaba caindo. Tem o Pinheiro ainda por ali. Região do Forest dominada. Acaba perdendo o spray. O Pinheiro e o Ogóide chama o round. Porque os demais jogadores vão guardar os armamentos de novo, Santi. Teremos 6x2. É, o 7x1 não tá vindo nessas partidas aí da equipe da POD e da F1. Sobre esse round, eu elogiei bastante a rotação. Mas aí o capim, na hora que explotou o primeiro jogador e ouviu... Na verdade, veio a primeira bang, né? Ele foi largar muita bomba. Ele tava com uma smoke na mão e ele puxou uma molotov pro meio do bombe. Não precisa. Você smoca... Cara, você já não usou sua molotov? Esquece. Os jogadores já estão muito em cima. Quando vê essa bang, quer dizer que você já está pra explodir. Se deu a chance já de fazer uma smoke, cara, só agradece e puxa a arma e segura. Porque não era nem pra ter tempo de segurar e de largar essa smoke, né? Então acabou aí dando bombsite bem de presente aí pra equipe da F1. Que jogou muito bem. Explodiu exatamente no timing da bang. E depois conseguindo eliminar os dois jogadores que era a resistência daquele bombsite da B. E o armado da F1 é cabuloso, né, Santi? Cara, eu ia comentar, o pacotinho gosta desse sniper aí. Mas eles guardaram, né? Ele ou... Ah, ele guardou porque ele estava bom no site da B. Verdade, não foram caçar, né? Eu achei que tinha caçado um deles. Não, caçaram não. Mas o pacotinho pode buscar jogo com esse sniper. Olha, ele está ali pelo jungle, né? Hum, olha o score de a leitura no timing correto. Leva melhor pra cima do Luquinha, já volta pra trabalhar na região do tapete. A vida, galera. Provavelmente quem estava na B já tinha rotacionado pra A. Ele estava com o tapete todo dominado. E imaginou que não seria naquela área o trabalho de execução pra esse bombsite. Mas o problema é que na B a gente tem um pacotinho de sniper mirando a passagem. Ah, agora ele já está rodando. Olha o timing do monso. Olha pro outro lado. Acaba ficando abertíssimo pro score de Proptav pela ligação. E deixar o round praticamente impossível pro time adversário. Pacotinho com a WP travada. Ué. O capim estava dando um cover ali, mas ele estava tão paradinho, Santi. Agora não está mais. Ah, eles têm que guardar esse sniper pra um próximo round pra pacotinho buscar jogo. Foi o que eu falei. Eles estavam com uma sniper e aquela AK, né? Como você comentou, eles guardaram no round passado. Pacotinho tem que buscar jogo, tá? Ele não pode ficar parado, cravado no lugar. Até porque a gente viu que o Luquinhas teve bastante espaço pra ganhar naquela B. parte do momento que você ganha até... Eu sou daquela pessoa que, tipo assim, ganhou espaço para... Nossa, olha a bala que o Ogoide deu uma patinha e tá varando. Ficou com 39 de life, mas conseguiu sobreviver o capim. Ponto da F1 já anotado no placar. É o terceiro. É, o Luquinhas, quando ganha esse espaço, eu digo que você tem que, pelo tempo de round, porque tinha um minuto de round ainda, você tem que ganhar o espaço e parar. Literalmente parar. E pra mim, o timing de você parar na B é você parar na TV. Por quê? Porque o rato não vai limpar aquela região. O rato geralmente vai passar direto pra B. E quem vier o posicionamento de mira, a vantagem é sua. Pelo menos, não na hora de rasgar com a vantagem de quem aparece, mas na hora de surpreender o jogador que tá fazendo essa volta aí pra TV. Então eu acho que ele poderia ter parado ali, porque ele já tinha toda a informação necessária. Fala, WP, então, do pacotinho. Pinheiro subindo com a usp pelo caminho de rato. Dá o clear pelo tapete, não encontra ninguém. O pacotinho pode ter um contato em 3, 2, 1, não teve. E olha o tapete, olha a inteligência. Ele sabe, ele sabe que é um round econômico, você não pode ter, dar nenhum espaço pro rival. O spray já lançado no Pinheiro. E a primeira eliminação indo favorável pra F1. E agora tem a vantagem numérica, além da vantagem emérica, Sandy. A equipe da F1 tá conseguindo reaver bastante esses rounds de TR, né? A gente viu que eles tomaram ali um 6x1. E ali, depois disso, conseguiram aí emplacar 3 rounds de sequência e provavelmente o quarto round nada de desandar, né? Eu não vou zicar. É o quarto round. Possivelmente um quarto round. Olha aí, já deu uma espada no primeiro jogador, mas tô indo pro bomb site da Bioscente. Ah, é que o Podlane tem muito como impedir. O pacotinho já tava focadíssimo ali na A junto com seus companheiros. Ele era o único que realmente poderia ter feito alguma coisa por conta dessa snipe. O Capim até recuperou a AK-47. Mas é um armamento que talvez nem valha a pena. O Luquinhas veio já na loucura. Fez aquele spray. Spray não. O strafe pulante. Strafe aéreo. Deu um HS no score que finaliza o adversário no spray. E o time da Podge ainda guardar os dois armamentos recuperados nesse round. Só o Monza com a sua USP pra, quem sabe, achar uma arma pra chamar de sua. É o quarto ponto da F1. Dois pontinhos apenas separam as duas equipes. É, o quarto pontinho tá agora já cravado, né? O máximo que pode acontecer é tirar mais algum armamento. Que tá um pouco difícil na situação atual, mas enfim. Agora o round armado. Eu tô gostando da forma como a equipe pode estar jogando o CT. Eu gostei que eles fizeram bastante agressivadas. Eles estão dominando bastante espaço. Tavam excelentes em fazer os redomínios. Os rounds que perderam, de fato, foi round. Ou um foi mais ou menos um detalhe no 4x4. Aquele que eu comentei que puxou a granada. Acabou colocando eles em dois rounds econômicos. Então, até o momento, a equipe da Podge ainda tá um pouco superior em que o F1 que tá conseguindo reaver esses rounds. E round armado, hein? Round armado tem que valorizar agora a equipe da Podge. Se não é o último armado de contra-terrorista, eles teriam que se virar de TR. O RTHV tava expoupado, viu que o jogador saiu, pegou a informação dele e tirou a cara completamente. E a F1 no domínio da esquina acabou ficando por ali mesmo, Santi. Não agressivou muito, não. Vai trabalhando bem no pianinho, bem devagar, com muita compostura. Eles tão dominando sem muito suporte. Agora tá vindo o suporte da ligação e da jump. O Scott parou assim pra olhar. Peraí, deixa eu ver o que tem por aqui. Vai ficar de olho no janelão. O pacotinho subiu. Tá no pixel um pouco acima. Viu a passagem do primeiro. E conseguiu levar melhor pra cima do segundo. Tem a vantagem numérica agora. O POD. F1 na paciência. Até a Gazel liderando o comboio. Ele que tá esculpado, cravado na área da van. O Capim esperou. Os digitais já foram gastos por aqui. Podia subir pra pegar a informação. A Molotov vindo em direção à van. O pacotinho puniu mais um adversário. Olha ele como brilha. Pacotinho deitando. O Tepi, Capim e Luquinha só passam a régua. Sétimo ponto é do POD maldito. É, o pacotinho que jogou muito bem nesse smoke. Porque ele viu o primeiro jogador voltando. Então eles sabiam que eles estavam migrando pra uma finalização. E ainda conseguiu eliminar o segundo jogador. Dali ele poderia rotacionar. Eles tinham deixado o meio. Então eles poderiam apostar no bombsite. E aí quando tinha dois jogadores na B. Começou as bombas. Ele já fez a rotação e conseguiu as eliminações. Foi excelente, na verdade. De tanto o spot quanto a kill aí do pacotinho pra garantir esse round. Ele acho que caiu errado, né? Eu acho que ia ser do outro lado, né, Sandy? Acho que não. Acho que não. Acho que ele errou mesmo, porra. Ai, olha a palaça do THV. Foi o Luquinhas. Luquinhas que foi muito bem no primeiro mapa. O maior impacto da nuvem. E aqui na Mirage não tá tendo o mesmo impacto, né? A gente tá vendo muito brilho no capim e no pacotinho. Do lado do pódio. Olha o pacotinho. Olha o pacotinho. Fala dele. Fala do pacotinho que o menino tá brabo. E eu não tô cobrando o Luquinhas, não, tá? Tô elogiando que o time tem várias estrelas, apenas. Será que o chat me taxa, né, Sandy? É, não, não. É o último round, Sandy. Aqui tem que tentar de qualquer maneira o pódio. Se não fosse pela vantagem numérica, se não fosse pelo fato de que ainda tem granada, teria que ir. Só porque é o último round. Mas, além disso, ainda tem tudo a seu favor. Acaba caindo na moto, ob THZ no stream mágico. Leva mais um e vai ser num x1, vai ser no detalhe. THZ tentou o disparo. Pinheiro pode ir direto. Tá fechado. Pode ir direto. O plant tá fechado, THZ. Não acredito, ué. Ele não foi direto. Não foi direto. Agora ele sabe. Agora imagina que tá vindo pra cima. Nossa, errou. Errou os disparos. Ai, eu tô sendo uma briga muito doida. Mas o Pinheiro, embora tenha feito a finalização, não garante o round porque não tinha mais tempo, Santininha. Que isso. THZ conseguiu, no tempo, garantir um roundaço aí pra equipe da F1. Mas ali... Tava fechado. Não era mais jogo ele molotovar primeiro e aí defusar direto, porque daí ele ia ouvir o jogador. Mas não, ele foi primeiro dar o clique e depois usar a molotov. Não sei se... Me corrija se eu estiver errada. A molotov tava com ele, será? Ou será que ele pegou no chão e aí sim? Eu tava pensando agora, Santininha. Se existia oportunidade, ele pega a molotov só depois. Sim. Se ele pegou depois, ok. Entendo. Mas se ele pegou antes... Mas assim, ó. O que eu pensei foi... Ele não poderia ter segurado, pelo menos até ouvir o adversário perto? A molotov? Não, não. O... O... O defuse. Porque o cara da caverna fez o passo. Ele ficou comendo o walk. Ele ficou comendo o walk. Ele não era ter um peritinho. Ele não tinha kit. Ele depois usava antes. Com certeza. Eu, pra mim, ele deveria ter ido direto. Fato. Mas assim, não sei. Ele ficou com medo. Enfim. Eu não tenho muita ideia do que se passou pela cabeça dele. Mas... Felizmente, acabou não sendo muito legal. Porque a vantagem ele tinha de posicionamento da C4 está fechada. E a gente vai pro pistol agora com o pod de TR e F1 de CT. A parada sendo se organizada. Sendo se organizada? Ótimo. Sendo organizada pro bomb site, tá? O goide pela base CT. A mira colocada lá no bomb site. Já expota o primeiro. Deixa o CLD só de bait ali no bolts. E a rotação que tava fortalecida no bomb site também. Agora vem em direção a essa região. E o Luquinha já ganhou muito espaço, hein? Bastante espaço ali pelo janelão. Jogadores recuam também pra caverna. Super espalhados. Os players do pod. A trocação acontece nessa área. Até que chega também pra somar. Toma uma bala no meio da jaca. E o pacotinho com um tiro varado. Finalizado agora pelo CLD. Pode rolar o clique direto. O Monze encontra o jogador. Ele nem confiou. Continua atirando. E o último também vai de base. É o pod garantido pistol. Com direito a plant de C4. Gostei que ele chamou o amiguinho ali na janela, né? Ele tinha esse forte jogador. E aí os outros jogadores eram da base. Eu achei que tava plantado fechado. Mas aí, erroneamente, eu estava, né? Foi errado o meu comentário. Não tava. Tava plantado aberto lateral a caixa. Ou seja, tava mais difícil pra quem tava da jungle. Porém, a gente tinha um jogador na caverna que ficou... Tornou a situação tranquila. E de fato, foi esse jogador. O Capim. Que conseguiu varar a smoke e matar o jogador que estava defusando. Então, foi uma roundaça aí que tu pode. Sem resistência nenhuma entrando nesse bomb site da A. Garante o oitavo ponto. E de pistol, deixa eu até ver. Se eu não me engano, a equipe da POD está muito bem, tá, Nécio? Já falo. Vamos ver se não me engano. Pode entrar. Já dá pra ver, o Scott conseguiu profitar no primeiro. Pacotinho e Luquinhas vão brilhando. O CLD ainda dá duas espadas antes de ser encontrado pelo pacotinho. É o nono ponto do POD. Mas um roundzinho caro, viu, Santi? Um round caro, mas um round inteligente. Cinco jogadores no mesmo lugar. Mesmo se fosse um stack de parte dos jogadores da F1, com a eliminação, provavelmente sairia parte da equipe da POD. Então, eu não achei de total erro, mas demoraram muito pra achar o CLD, né? Deixa eu falar dos pistols aqui. Aqui, a gente tem o total de cinco pistols por equipe do POD. Um pistol apenas por equipe da F1. Um pistolzinho em seis? Caramba, Santi. O porcentagem tem a de 6,7%. Que isso? Eu acho que é. Eu nem tento. Nossa, Ness é muito rápida. Eu nem tentaria. Pacotinho já começa com a first kill. E a equipe aí do POD começa a se aproximar dos dois dígitos nesse mapinha da Mirage. Oportunidade de ouro de encontrar esse décimo ponto. CLD com uma boa resposta agora pela caverna. Vai ter um timing ótimo, porque o jogador que estava marcando virou de costas. Olha, volta agora que está dando série deles. Meu Deus! Estava por cima e eu vou sentir o cheiro, meu amigo. Ele foi pelo olfato, conseguiu encontrar o adversário e chama para um 5x3. O melhor cenário agora para a F1, Santi, é jogar em aposta. O Luquinha já passou de granada na mão, mas ele já pulou. O Tephyo acabou pegando o segundo jogador. Quase que leva o Luquinhas dentro do website. THZ já chegando pela porta. Não teve ângulo para pegar o jogador flutando. E aqui ele falou, meus amigos, é save. Não tem round. Décimo ponto anotado para o POD. É, aquela situação, Nessi, faltou um pouquinho de frieza para o Tephyo. A frieza que o Luquinhas teve na Anubis lembra de deixar todo mundo passar. Não tinha sido explotado. Provavelmente não teria sido explotado também. Ninguém estava nem olhando para aquele posicionamento. Então faltou talvez um pouquinho de frieza, de maturidade de jogo ali para conseguir garantir pelo menos duas kills. Mas ele conseguiu uma kill. Já deixou um pouco mais tranquilo aí para esses jogadores guardarem. Senão, com certeza, iam ser caçados aí. Só que começou antes, né? A gente viu que começou com um avanço na caverna individual. Ele quis ganhar muito espaço. Eu entendo você fazer esse tipo de avanço. Mas o Monza já foi lá e cobrou. Também o pacotinho conseguindo aquela primeira eliminação. Já estava um 5x3. Como você disse, nessa situação, rotação de aposta. Ou você apostou no site da B. Se for no Monza que você não está apostando, você não joga para RT. Você simplesmente guarda e garante o próximo armado. O pessoal da F1 gosta muito de 5-7, né, Sandy? Sim. Estão com ela de novo, hein? 3-5-7. Aproxima aqui o Ogoide. Vem para a trocação. O Pinheiro lançou o spray. Tem um pouquinho de dificuldade agora em ajustar. Mas ele está contra dois jogadores. Porque tinha já o cover por parte do Capim sendo efetuado no tapete. E não progrediram rumo ao Bom Missade também. O THZ veio já para antecipar a movimentação. Avisa para o time que, olha, rush B não foi, gente. Vai ser uma entrada pela região central. Mas, né, esse o pior dessa situação foi que quem morreu foi um dos jogadores armados. Perdeu uma arma que ficou ali por cima. THZ vai tomando muita granada. Teve que se reposicionar. Avisou para o time que tinha gente vindo de tudo quanto era lado. Mas o Pinheiro e o Luquinhas não quiseram nem saber. Foram limpando esse Bom Missade e já encaminhando o décimo primeiro ponto. A não ser que o Jorge e o Tep façam um milagre aqui com essas pistolas. O Tep pode até ir no tapete e tentar recuperar o armamento. Mas ele sabe que tem gente marcando. E time de parabéns à equipa do POD com o uso dos utilitários deles. Eles estão usando bastante utilitários de dano para atirar de posicionamento. A equipe da F1. Então, alguns rounds a gente viu isso acontecer. Agora, novamente, principalmente nesses rounds onde pode ter um jogador ali, principalmente, ou em cima ou ali embaixo da van. Então, ele tem que eliminar algum lugar com esses utilitários de dano. Fizeram um excelente trabalho para fazer essa entrada no Bombsite aí da B. E agora, agora é o Tep e o Scorid tentarem tirar esse armamento. Hum, foi explotado. E era que ele não tinha sido explotado. Oh, oh, hum. Bom, a arma foi guardada, Senti. Foi guardada. Um armamento eles têm aí para o próximo round. Porque é um round com pouco investimento econômico. Então, estão full armados agora. E a equipe aí da F1 precisa voltar a pontuar, né? Na verdade, precisa entrar no jogo nessa segunda metade. Foi 7x5, né? Sim, eles não fizeram nenhum round ainda nesse segundo round. Tem um round armado agora. E é o cenário ideal para eles que se recuperem nesse momento. Porque lá, Senti, a gente viu um 11x4 virar um 16x14 para o outro time. THZ trouxe a primeira base. Foi F1, né? Que conseguiu se recuperar desse 11x4. Então, pode ser que a equipe da F1 aí consiga reaver esses rounds. Três jogadores da POD no bomb site da A. Só o Monza na caverna esperando para ver se vai ter um potencial avanço. O Pinheiro trabalhando pela ligação. E esse quadro ainda tem que ser recuperado, viu? Pode estar tentando pegar uma first kill para ver para onde que vai rumar com a lancheira. E aparentemente vai ser para A. O pacotinho já está direcionando a bomba para aquela área. Monza. Esperando. O Ogóide está curioso. Tem a vantagem numérica ampliada agora pelo THZ. Lançou a Molotov. Ele fez o próprio anti-rush, né? Porque ele estava querendo ir. Forrou! Aí ele fez a Molotov e falou, eu não vou. Eu não vou. Ele fez o próprio anti-rush. E a entrada agora. O THZ pegou mais um, hein? 3K do THZ. 2 de Alp e 1 de HE. Pinheiro e Monza já com o round muito encaminhado. E é para o time adversário. O Ogóide pela areia. Ele espera. Guarda o peixe da Smoke. O Pinheiro teve a leitura. Está mandando muita bala para a cara dele, mas o Ogóide mesmo assim lança o spray. E o CLD passa a régua. É ponto da F1. Nossa, a antirinha disse que eles tinham que entrar e entraram. THZ é o nome dele, né? O jogador que conseguiu buscar o primeiro abate por parte da equipe da F1. E depois ainda buscou mais dois jogadores. Rotação perfeita aí do THZ para conseguir defender esse bombsite. Mas ficou também um pouco óbvio por parte da equipe da F1. Eles, além de ter tido a leitura, não precisaram nem avançar. Eles só precisaram realmente ficar pegando informação. E a informação que a equipe está pode acabar dando ali. E a rotação aconteceu. Conseguiram defender muito bem. Opa, avança aqui pelo meio, hein? THZ é cheio de confiança. Ele que teve um brilhante round passado. Está tendo uma ótima partida aqui na Mirage. É o único jogador, inclusive, da F1 que já está nos dois gistros. E ele está quase com 20 abates, Santi. Pergunta que não quer calar. Cadê essa agressividade no CT da Uncente? Não tinha. Lá não podia. Não tinha. Lá não podia. Ela estava proibida avançar e dominar. Uncente é um mapa muito pacato. Não pode agressivar. Gente. Aqui o timing foi letal pro score, hein? Ele ficou completamente sanduichado. Tinha jogador à frente, tinha jogador atrás. O POD já com o meio redominado. Depois da batida que a F1 fez de início. Fazem essa passagem pelo L. Lançam a flash pra deixar o cara da liga completamente cego. O THZ até puniu o primeiro. Mas na hora de encaixar pra cima do segundo, não conseguiu. O Tep já explotado. Derruba o primeiro jogador. Lucinhas vindo na área da van. Se distraiu com um lado. Acabou sendo deitado pelo CLD. E agora vai ser no X1. Vai ser no detalhe. Vai ser no clutch. A C4 não está plantada. O Capim sabe onde está o Ogoid. E o Ogoid sabe onde está o Capim. Os dois já fizeram abates. A volta vai sendo dada. O Ogoid olhou pro outro lado. Não imagina que ele está por cima da van. Mas viu a sombra. Já viu a sombra e conseguiu abate. A F1 rouba um round da POD de forma magistral. E o pior é que a equipe da POD deixou a equipe da F1 numa situação extremamente desconfortável. Tanto com essa first kill quanto com essa trade que aconteceu pelo L. O problema foi a desplicência na hora de dominar um bomb site da B. Você não pode entrar no bomb site da B depois de matar um jogador na ligação. Achando que não vai ter ninguém naquela região do bomb site. Eles só mataram a ligação. Eles não eliminaram ninguém. Os dois jogadores da B não tinham sido eliminados. Então faltou um pouquinho mais de capricho de finalização para a equipe da POD. Que já começa com a first kill. First kill para os terroristas. Eles que vêm com a sensibilidade com o bomb site da B. Só que CLD e squad já vão fazendo a limpeza. Levam a melhor para cima da maioria dos jogadores. Nesse round econômico. O pinheiro e capim presos ali pelo tapete vão ser deixados em breve. Porque o Ogoy está vindo pelas costas. Mas enquanto ele não chega ainda tem oportunidade de tentar encurtar um pouco da vantagem que foi adquirida pelo time rival. E o CLD preocupado com a A, hein? Olha o time. Olha o time. CLD já exposta. Avisa, galera. Jungle não é mais nosso. Tem possibilidade de rolar uma infiltração. O pinheiro olhou para um lado. Olhou para o outro. Tem só uma Glock em mãos. Recuperou a M4. Está a pedagogia não. Mas teve que dar reload. E aqui o time da POD já tem muita dificuldade para tentar cravar esse ponto. CLD passa a régua. Oitavo ponto da F1. E a gente viu uma história parecida na Mancet. É... Time para pedir pause. Não tem muito o que falar, não. Eles têm que pedir pause. Porque se a gente analisar bem os rounds armados foram... Naquele round aonde o THZ conseguiu 3 kills e deixou uma situação de 4x3. Não, de 4x2. Os outros rounds foram muito próximos. Foi realmente uma falta de capricho. Comentavam antigamente mais sobre esses micro erros. Erros de você limpar os cantinhos. Coisa que você aprende no começo da S. Olha o THZ fazendo a diferença no começo de round de novo. De novo, Santi. Ele gosta. Ele gosta desse impacto no early round. Está sendo um player super decisivo. Já pode ir com muita dificuldade de pará-lo, hein? Olha. Eu já vi essa história, né? Se eu comentar muito bem. Já vi essa história antes. Ah, na Anse, a história foi muito parecida. Só que a inveja é 14, foi 15 aqui na Mirage. Sim. A única diferença. Por enquanto, claro. Chegamos até 12 a 11. Depois, a prorrogação. Que vocês lembram bem o que aconteceu. O Monza vai recuar. Para recuperar a C4. E o Ogoy, já com a informação da caverna. Pode colocar o CLD para rotacionar com o kit, né? Eles têm domínio do meio. Não têm domínio de ponta. Não está muito implícito onde eles vão finalizar. Agora sim. Jungle dominada. Jungle dominada. Só que o THZ é cravado. Ali. Ai, ai, ai. O timing. Ele tirou a cara na hora. Acaba caindo de costas o THZ. Ele que estava sendo o homem de referência. Aqui nesse mapa da Mirage. Pacotinho. Aproveita a smoke. O capim já levou a melhor para cima do CLD. O Tep pelo tapete. Vai jogar de forma um pouco atrasada. O score de Noelle. Encontra o jogador de lado. Sabe onde está todo mundo nesse momento. Avisou para o Tep. Que auxiliou na hora de fazer a finalização. Monza. Procurando combate. Tentou levar alguém. Acabou caindo na HE. E tem tempo para o plant. Teria que recuperar a C4. Não vai achar todos os jogadores. O melhor cenário para o Pinheiro agora é guardar o armamento. F1 chegando no nono ponto. Nossa. Levado depois do tempo, Santi. Olha a grama dele. 350. 350. Cara. Eu não quero zicar. Mas eu ia falar para ele. Ou você corre para a base. Ou você se mata. Entendeu? Essas duas opções que você tinha. Mas enfim. De novo, equipa da Pod. Conseguindo uma kill. Para conseguir igualdade numérica pela jungle. E resolve pela B. Você acabou de matar o jogador da Alpi. Que estava na base. A chance de ter um jogador para A e B. E um jogador para A e um jogador no meio. Era muito alta. E de fato era. Porque tinha um jogador no L. E um jogador na B avançado. E um jogador na A. E você acabou de matar o outro jogador da base. Não teria por que eles fazerem essa rotação bom do site da B. É uma leitura de jogo que eles deveriam ter tido. Matei o jogador da base. Que era o jogador que estava protegendo a A. Vai ter no máximo um jogador na A. É, no máximo ele pode estar avançado, né? Sim. Eu ali. Rádio econômico. O pacotinho encontra. Uma bela kill. Eles vão tentar o plant de C4. Pelo menos agora. Para ter um pouquinho mais de recurso. O THC com um flick mágico no Pinheiro. A C4 ainda não tem tranquilidade para ser contada. Agora sim, colocada no solo. A Molotov atrapalha a saída do bombsite. Monza e pacotinhos. Dois muito meados. Parece ser questão de tempo. E o pacotinho foi finalizado pelo CLD. 11 a 10. F1 encosta no placar. A F1 chega nos dois dígitos. Um round de pouco investimento por parte da equipe da POD. Então acho que a intenção de colocar esses atos no chão. Foi efeituada com sucesso. Agora é um belo momento. Esse de uma quebra de ritmo. Esquece esses holds lentos. Faz uma entrada. Ou uma explosão de bombsite. Todo mundo junto. Ou faz uma entrada rápida. De fato. Um rushzinho nesse bombsite da A. Eu acho que estão jogando um pouquinho mais para trás. Com o jogador às vezes na caverna um pouquinho mais avançado. Que seria a F2. Acredito que é um belo momento para essa quebra de ritmo. Mas não. Eles vão tentar a F2 ali pelo meio. O pacotinho provavelmente de sniper. Aqui tem que ficar o janelão. Está cravado ali o pacotinho. E o THZ. Como cresceu aqui na partida. Em 23 abates para ele. Mas não só isso. E às vezes você tem muita kill de saída. O THZ está pegando kill de impacto. Principalmente nesses inícios de round. Com os piques de AWP. E em horas de finalização dos adversários. Onde ele abre uma gama de possibilidades para a sua equipe. Os snipers aí se destacando. THZ e pacotinho também com 1 barra 14. Olha o CLD. Olha o CLD. Onde que está, hein? Nossa. Já vai dar a volta em todo mundo. Não tem ninguém marcando muito na esperteza. E é o sniper. Está vindo todo feliz o pacotinho. Deu de cara com o CLD. Agora avisou para a equipe que o palácio é dominado pela equipe contra-terrorista. O Luquinhas pode ser um elemento surpresa aqui na jungle. Ué! Está pegando fogo, Zepp. Está pegando fogo, bicho. O C4 contada pela equipe do POD. Opa! Não foi contada. Agora sim. O plant acontece. O Luquinhas é o player de referência agora, hein? Sim. Eles deixaram o jogador do palácio. Responderam pela caverna. E deu muito certo, pelo menos, para espaço de mapa para eles. Então, com a jungle dominada e dois jogadores pela caverna. E olha o monstro. Acaba perdendo spray. Finalizado pelo Ogoid. A C4 já esmolcada. Pinheiro faz a abertura. O Capim agora teria que tirar o cara que estava defusando. Mas o round foi de beijo. E é empate na tela. F1, 11. POD também, 11. É a virada da equipe da F1. Porque consegue o empate. E agora, por mais que eles tenham um round armado aí, a equipe da POD, eles ainda estão na Mercedes sem que colocar C4 no chão, né? Porque eles estão perdendo muitos rounds. Estão com loss bônus no máximo. Mas se não coloca C4 no chão e fica zerado no banco. Só quem tem ali o dinheiro, né? Para alguma coisa a mais, seria o Pinheiro e o Capim. Então, teríamos pelo menos dois jogadores forçados, que é o Munz e o Pacotinho. Se não ganhar esse round aí, vamos para um match point. E olha como é que o THZ está avançado e acredito que a F1 vai sair por parte dele, viu? Ó, e já sai, Santi. Você falou e ele trouxe. THZ de novo. Ele é pescador. E pescou o jogador. Pacotinho faz a trade. Ai, ai, ai. Deu muito dono no amiguinho. Na hora de finalizar, é o Luquinhas que vai brilhar. Chega pelo L. A vantagem no América agora aberta para POD. Escorde chama a igualdade. Já volta para o bombisite. CLD vai brilhando também. Pacotinho bem posicionado no timing. Ele fechou a mira na hora. Deu uma possibilidade gigante. Ué, aqui o Pacotinho viu pelo cantinho de olho. Se ele tem 3 por 4, ele não explotou. E vai tentar colocar C4 no solo. São 53 segundos no cronômetro. A Molotov atrapalha demais. Capim e Pacotinho, os dois muito miados. E CLD vai ter a visão do jogador pela van. Conseguiu ver a passagem dele. Foi o próprio Escorde que levou. E agora, Pacotinho sozinho no mundo. Não tem o que fazer. TLD, chamo o match point. Nessie, vou te falar. As 7 rounds que a equipe da POD não consegue pontuar, tá? A gente viu a mesma coisa acontecer no mapa da Ancent. Eu atribuo um pouco a falta de pause. E não sei se é nervosismo, mas às vezes cometem alguns erros bobos. Erros que não deveriam acontecer. Como falta de limpeza, timing. Eu sempre falo que não é que timing não existe. Lógico que existe. Está cravando lugar. Só que o timing também é estudado. Você vê a probabilidade daquela pessoa parar de mirar na hora de uma rotação. Você expotou um jogador, você sabe que vai acontecer uma rotação para a finalização. Então, é nesses timings que as pessoas avançam. Então, parece que a equipe da F1 está muito bem aí nesse CT. Coisa que a gente não tinha visto nos outros CTs, né? A gente até comentou, eu falei sobre a falta de agressividade nos outros mapas. Agora não. Agora isso não está acontecendo. A equipe da F1 parece, tá? Que quer finalizar no 13x11 e levar essa série para casa numa grande virada. E vai ser muito bonito. Porque foi uma grande virada da F1. Tem dois mapas, né? Sim. THD. Ele que está sendo o homem aqui na miragem. Fez um spray longo. O Skord segurou o primeiro. Foi treinado na sequência. Até que agora vai ter que brilhar. Pressão nele. Abriu. Nossa, ele conseguiu. Aqui o Nuluquinhas. Pinheiro e Monza. As últimas esperanças do POD. Agora para ainda sonhar com essa grande final. Para ainda sonhar com o título. O Goyd vindo pelo mercado. O Pinheiro está sozinho. Está isolado. O jogador do POD. Olhando para o lado. Olhando para o outro. E pensando o que aconteceu. O jogo estava na mão. São sete rounds consecutivos. Podendo ser oito agora para o time da F1. O Pinheiro abriu. Não espotou. Olhou pela janela. Também não viu. Sobe na vão. Vai aparecer na mira do TEP. Que encerra o papo. Garantindo a grande final da F1. A série feia é deles.